Fala galera da GFight, eu sou o Carlos Antunes e o nosso convidado de hoje é Daniel Simões, também conhecido como Daniel Grace. E aí Daniel, tudo bem? Beleza, prazer estar aqui com vocês. Tudo certo, Daniel. É engraçado, você sabe que é até engraçado, quando você fala Daniel Simões, mas muita gente não sabe que o meu sobrenome é Daniel Simões. Quando eu comecei a usar o nome Grace no Japão, eu lembro que eu já estava vindo para os Estados Unidos e teve uma polêmica, ninguém sabia de porra nenhuma, acharam que eu só era um amigo da família e que fui lutar e usei o nome Grace. Não, eu sou primo de primeiro grau do Renzo, do Ralf, do Ryan, da Flávia. O Robson Grace é casado com a irmã da minha mãe, foi casado com a irmã da minha mãe, que é o pai do Renzo, o pai do Ralf. E a gente sempre morou na mesma casa. E o que as pessoas também não sabem, que a última mulher do Carlos Grace, a última mulher dele, a Laír, também era prima de primeiro grau da minha avó. Entendeu? Que também era irmã dos Machados, da mãe dos Machados. Entendeu? Então, eu tenho praticamente três parentes com a família Grace. Então, não foi por isso, não foi só porque o Renzo decidiu botar meu nome Grace que virou Grace. Eu, desde criança, desde que eu estava na escola, me chamavam de Daniel Grace. Nunca me chamaram de Daniel Simões. Quando eu fui competir em jiu-jitsu, quando eu comecei a competir em jiu-jitsu, eu usava o nome Daniel Simões. Mas ninguém me chamava de Daniel Simões. Era só para competir. Tanto que se você for ver meus títulos em jiu-jitsu, você não vai achar como Daniel Grace. Você tem que procurar Daniel Simões. Daniel Simões. Você vai ver, eu fui três vezes para a final do Mundial. Eu ganhei dois mundiais. Um na faixa marrom, um na faixa preta. Entendeu? Mas você tem que ir como Daniel Simões para poder achar esses títulos. Tá certo. Então, a explicação que muita gente não entende, mas você tem um parentesco mesmo com a família Grace. Além de você ter morado muito tempo com o pessoal, com o Renzo, não teve uma história dessa? Conta para a gente. A gente morou a vida inteira juntas. A gente morou na mesma casa. Minha mãe e a mãe do Renzo moravam juntas na mesma casa. A gente cresceu junto. Eu cresci junto com o Ralf, com o Renzo, com a Flávia, com meus irmãos, minhas irmãs, todo mundo na mesma casa. A gente tinha uma casa na Barra da Tijuca de dez quartos. E não era dividido, mas era dividido. A casa tinha dois andares. E a minha tia, a mãe do Renzo, morava no andar de baixo. E minha mãe morava no andar de cima. Mas não tinha andar na realidade, porque tinha vários acessos para subir e descer. E a gente morava na mesma casa. Não tinha... Tipo, ninguém usava a cozinha separada. Era todo mundo na mesma cozinha. Era todo mundo comendo junto, entendeu? Fora os amigos que vinham, os agregados, que moravam junto com a gente também. Entendeu? Claro, o Roberto Correio, o gordo. O gordo não morava na casa dele. O gordo morava na nossa casa. O soca. O soca, eles ficavam mais tempo na nossa casa do que na casa deles mesmos. Entendeu? Então, era uma bagunça. E isso que eu até espanto, então, como é que era essa convivência com essa galera, né? Tinha muito treino de jiu-jitsu, muita briguinha. Como é que era... É muita brincadeira. Como é que era essa convivência com todo mundo aí? Numa casa que tinha gente pra caramba, né? Cara, sempre tinha alguém fazendo alguma coisa. Sempre tinha alguma coisa acontecendo. Sempre tinha uma criança se machucando. Sempre tinha alguém jogando pedra nos outros de cima do selhado. Subindo em árvore. Porra, a Barra, antigamente, quando a gente mudou pra Barra, né? Não tinha nada. Era chão de barro. Não tinha rua. Não tinha esgoto, né? Não tinha asfalto. Só tinha... O asfalto era... Era... Olegário Maciel. Não, Olegário Maciel era de Paralelepípedo. Era a Senã Betiba e Avenidas Américas com asfalto. O resto era tudo rua de barro. E, pô, a gente vivia de pé descalço. Indo pra praia, surfando e treinando. Indo pra escola. Nossas escolas eram sempre... A gente podia andar pra escola, né? Quando a gente começou a estudar em outras escolas longe... É claro que era... Às vezes eram escolas particulares, mas... A gente não conseguia ficar em escola particular. Era muita loucura. A gente sempre era expulso das escolas particulares. Mas, bicho... Vou te falar que eu não... Foi a melhor vida que a criança pode ter. A gente teve uma infância e adolescência muito boa na Barra. Começando no começo da Barra. Hoje em dia é prédio pra tudo que é lado. Tudo é asfaltado. Tem muita gente. Até o recreio hoje. Você vai no recreio e você não reconhece mais. Antigamente, quando a gente mudou pra Barra, não tinha nada. Então, era... Porra... Nossas brincadeiras era... Era... Meu tio... A gente tinha um tio que morreu já. Paulo Búfalo. Que era como se fosse o nosso ídolo, né? Ele era caçador. Pô, às vezes ele ia, ficava um ano morando no Xingu, caçando. Morando com os índios, entendeu? Pegou frebe amarela. E ele trazia um monte de coisa pra gente. Esse é o irmão da minha mãe e o irmão da mãe do Renzo. Sim. O irmão mais velho. E ele trazia carne de cobra, trazia carne de jacaré. Porra, era o nosso ídolo. Então, a gente cresceu, né? Numa casa, assim, cheia de gente. E ele, às vezes, ele, tipo, ele via a gente sem estar fazendo nada. Ele fala, vem cá, vem cá, vem cá. Trazia a gente pro quintal. Pega, ó. Escolhe pra vocês aí uma... Um galho com forma de atiradeira. A gente ia, tirava o galho. Ele ia fazer uma atiradeira pra gente. E aí, a gente chamava os nossos amigos. Ele fazia pra eles também. E todo mundo ia brincar de guerra. Na forma de uma barra, né? Era uma floresta. Não tinha nada. A gente ia pro meio do mato. E tinha muita, muita, mas muita mamona. Muita mamona naquela época. Na barra. E a gente catava as mamonas, botava dentro do saco. E, porra, a gente brincava de guerra, né? A gente separava os dois grupos. Atirar mamona. A guerra, mas era atiradeira com mamona. Ó, aquilo ali machuca, bicho, quando pega. Aí, hoje em dia, eu penso, né? Quando você toma a gélia, eu penso, caralho, se aquela merda pegasse no olho, eu acho que cegava, né? E a gente brincava, cara, com uma alegria, sem se preocupar com o que podia acontecer, né? E surfava junto, treinava junto. Foi a melhor vida que a gente teve. Agora, como eu te falei, sempre tinha alguma coisa acontecendo. Sempre tinha alguém chorando, sempre tinha alguém brigando, sempre tinha alguém rindo. Porque é muita gente dentro de casa. fora os empregados que trabalhavam para a minha mãe e para a minha tia, que trouxeram a família deles do Nordeste para morar na casa. Então, a casa tinha... A casa era gigante. Era uma mansão antiga, entendeu? E embaixo tinha umas duas casas, assim, que era para as pessoas que trabalhavam na casa, né? A casa foi uma das primeiras casas. Isso não foi a primeira casa da Barra da Tijuca. E eles moravam lá. E aí começaram a trazer a família do Norte e ficou, bicho... Parecia um manicômio. Sério, parecia um manicômio. E, Daniel, como é que foi a... Lógico, você com todo o pessoal, que era muito ligado ao Jiu-Jitsu, mas a tua entrada no Jiu-Jitsu foi também com motivação do Renzo, do Rai, dessa galera? Ou você já gostava disso mesmo e foi aprendendo junto com eles? Como é que foi isso aí? Cara, quando você nasce na família, quando você nasce na família Grace, quando você cresce na família Grace, você já praticamente sabe o que você vai ser, né? Você sabe que vai ser lutador, você sabe que vai ser professor de Jiu-Jitsu. Eu nunca pensei em ser outra coisa na minha vida. Eu sabia que eu ia ser professor de Jiu-Jitsu, sabia que ia ser lutador, eu sabia que minha vida ia ser isso. Entendeu? Eu comecei a treinar, na realidade não foi na barra, né? Depois que a barra virou barra, já era tarde. Eu e o Ralf começamos a treinar em Copacabana, na Figueiredo Magalhães. Naquela academia lá que era do Rollies, com o Carson, né? E depois virou o do Carlinhos com o Carson. Você tá me ouvindo? Eu não tô te vendo. Eu tô te escutando. É que eu botei aqui só pra aparecer você, mas eu tô te escutando, sim. Então, era academia, era do... Quem dava mais aulas era o Rollies na época, né? Sim. E o Rollies, depois que morreu, o Carlinhos foi o professor substituto dele. Na época do Rollies, eu lembro de duas aulas, mais ou menos, que eu tive. Eu acho que eu treinava quando eu era criança, mas eu não lembro direito. Quando a gente mudou pra Barra, um vizinho nosso, o Mark, treinava em Copacabana, treinava naquela academia. E ele dava carona pra mim e pro Ralf, três vezes por semana. A gente ia treinar. E aí eu já tinha dez anos, o Ralf tinha onze, eu tinha nove, o Ralf tinha dez. O Ralf é um ano mais velho que eu. E a gente ia pra Copacabana com ele, treinar três vezes por semana. Quando o Carlinhos mudou pra Barra e abriu a Grace Barra, algumas pessoas chamam Grace Barra, algumas pessoas chamam Barra Grace, aí nós reunimos os nossos amigos e falamos, olha, o nosso professor tá vindo pra Barra da Tijuca, vai abrir uma academia aqui, e a nossa gangue, né? Nossos amigos todos têm que treinar jiu-jitsu. E aí foi assim que todo mundo começou a treinar jiu-jitsu. Entendeu? E os amigos do Renzo é a mesma coisa. O Renzo já era o protetor do quebra-mar, né? Quebra-mar, aquele localismo na época de surf, porrada comendo o tempo todo. E o Renzo era o cara lá, né? Então o Renzo, quando o Carlinhos mudou pra Barra, que até foi o Renzo que convenceu o Carlinhos a mudar pra Barra, pra abrir a academia, os amigos do Renzo também começaram a treinar jiu-jitsu. Entendeu? Foi a melhor coisa que aconteceu. Que a gente cresceu com os amigos que a gente já tinha na Barra naquela época, e não tinha jiu-jitsu na Barra, não existia nenhuma academia de jiu-jitsu na Barra, nossos amigos, que já eram nossos companheiros, né? Todo dia começaram a treinar jiu-jitsu também. Pô, virou... Por isso que a Barra, a gente fala hoje, a Aliança ganhou muitos campeonatos, né? Depois a Aliança virou uma grande campeã e outras academias, outras equipes vieram. Mas naquela época que a Gracie Barra começou, com os nossos amigos crescendo ali, não tinha quem ganhasse da gente como equipe, não tinha. A nossa equipe era muito unida, a nossa equipe era a que tinha mais campeões, entendeu? A academia que mais batia de frente com a gente era a do Carson. E nos pesos leves, a Nova União. A Nova União também tinha muita gente boa, mas eram mais os caras leves, os caras menorezinhos, entendeu? O Carson era a que batia de frente com a gente, mas a Gracie Barra ganhava tudo naquela época. E se você me perguntar hoje, claro que a gente tinha uma técnica apurada, todo mundo, né? Quantos campeões saíram de lá? Mas eu acho que o que mais fazia a gente ganhar campeonato era a união, né? Porque a gente já tinha... Nós já éramos amigos, já crescemos juntos até aquele ponto de começar a treinar jiu-jitsu. E aí a união fez aquele time muito forte. Sim. E Daniel, como é que era pra você também, como membro da família Gracie, né? A pressão de... Você falou, ah, quando a gente é da família, não tem muita escolha, né? Você sabe que vai ser professor, lutador, essas coisas todas. Como é que era pra você ter uma pressão também de ser bem-sucedido como lutador, agora também como treinador? E teve alguém como te inspirou a se empolgar ainda mais, a se dedicar ainda mais no jiu-jitsu? Olha, vou te falar, a pressão é mais pessoal do que a pressão da família. A família é sempre tipo... Se você vai competir, eu me lembro, é tipo... Claro, eu criança, eu me lembro conversas entre a família, com os lutadores, né? E eu lembro dessas conversas sempre... Era sempre tinha uma... Vamos dizer que se alguém fizesse alguma coisa de errado em luta ou alguma coisa, tinha a crítica, mas não tinha aquela crítica tipo você tem que ganhar, você tem que ganhar. mas o que eu vejo é que tem uma pressão pessoal porque nós temos muito orgulho de defender o nome da família e quando a gente perde é como se estivesse desonrando o nome da família. Na nossa cabeça a gente pensa isso. Hoje em dia não mais, mas deixa eu te falar por que não mais. Porque naquela época a gente queria provar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial do mundo, a mais efetiva e a que ganhava tudo, né? Então tinha uma briga pra provar isso e a gente não podia perder porque se perdesse essa briga era perder pra outra arte marcial, perder pra outro lutador. Hoje em dia todo mundo sabe jiu-jitsu e todo mundo sabe de onde veio, entendeu? Então eles podem chamar do que quiser, eu também chamo de brasileiro de jiu-jitsu, mas não é brasileiro de jiu-jitsu, é grace jiu-jitsu. Hoje o jiu-jitsu que tá espalhado pelo mundo aí, vocês podem chamar do que quiser, eu sei que não veio do Brasil, eu sei que não veio da família Grace, mas se não fosse a família Grace, o jiu-jitsu não ia estar espalhado pelo mundo, se não fosse Carlos Grace e Hélio Grace, esse jiu-jitsu que tá aí não ia estar espalhado pelo mundo, então vocês podem chamar do que quiser, a gente sabe que o jiu-jitsu não é brasileiro de jiu-jitsu, é grace jiu-jitsu. Agora, melhorou no Brasil, tem grandes campeões no Brasil, tiveram outros times crescendo, sim, com certeza, mas os percussores do jiu-jitsu foi a família Grace, e o que eu, às vezes eu fico triste, hoje em dia, é que tem muita gente que quer apagar o nome da família, e querer falar, agora chamar de Brasilia em jiu-jitsu, né, chamar de jiu-jitsu japonês, não, pega um faixa preta de jiu-jitsu japonês, e você vai ver o nível deles, comparado a um, a um lutador de jiu-jitsu brasileiro, é praticamente, vai, um faixa azul, um faixa roxa, então, como eu falei, as pessoas podem chamar do que for, pra mim, o jiu-jitsu, hoje, é grace jiu-jitsu, não é, quem aprimorou o jiu-jitsu, quem melhorou o jiu-jitsu, foi a família Grace, então, eu acho que todo mundo tinha que ter um pouco mais de respeito com a família, a maioria tem, a maioria tem, você sabe, a maioria tem, são os, sabe quem não tem? são os recalcados, perdedores, né, caras que já perderam de lutadores da família, de lutadores, membros da família, lutadores treinados pela família, tem o recalque, né, e sempre vai ter o cara que vai lá falar mal, entendeu, falar, jiu-jitsu não é grace não, jiu-jitsu já tava no mundo aí, muito antes da família Grace, tá bom, e aí, você lembra do jiu-jitsu? Alguém fez alguma coisa? O jiu-jitsu tava aqui nos Estados Unidos, primeiro do que no Brasil, sabe qual foi a única pessoa que prestou atenção, e achou que o jiu-jitsu era especial, o presidente Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, trazia wrestlers, e o Conde Coma, Conde Maeda Coma, ia pra Casa Branca, ensinar jiu-jitsu, pro presidente dos Estados Unidos, e ele trazia wrestlers, e botava os wrestlers gigantes, pra treinar com o Maeda, e ele tem, eu li um livro outro dia, que não tem nada a ver com jiu-jitsu, sobre o Roosevelt, né, porque eu sou fã dele, o cara era um casca-grossa, era um presidente que todo mundo queria, entendeu, porradeiro, boxeiro, faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, entendeu, e se você ver, né, as frases dele, você vê que era um cara especial, e eu sou fã dele, eu tava lendo um livro outro dia, e no livro do nada apareceu, é, uma parte, falando, que, que, sobre um japonês, não falava o nome, e um wrestler, que ele botou pra lutar, e que o wrestler, é, amassava o japonês, durante os primeiros cinco minutos, e depois dos outros cinco minutos, o japonês começava a botar o wrestler pra bater, isso a gente tá falando de 1918, 1919, antes do jiu-jitsu chegar no Brasil, entendeu, mas, me diz uma coisa, o presidente dos Estados Unidos, espalhou o jiu-jitsu pelos Estados Unidos? Não, ele percebeu que era especial, percebeu, mas ele não levou o jiu-jitsu pra outros países, ele não levou o jiu-jitsu pra nenhum lugar, ele não desafiou o mundo todo, querendo provar que o jiu-jitsu, era uma luta especial, quem fez isso? Carlos Gracie e Helio Gracie, então, vamos respeitar, vamos respeitar, porque eles fizeram a parte deles, eles, quando perceberam que era uma coisa especial, eles não guardaram pra eles, eles foram espalhar pelo mundo, entendeu, e, hoje em dia, como eu te falo, eu acho que, as pessoas fogem muito da história do jiu-jitsu, entendeu, e agora tá virando mais um esporte, ao invés de uma arte marcial, isso, isso me machuca um pouco, isso eu sinto um pouquinho de falta. Sim, por que que você sente essa falta de, de o jiu-jitsu ser agora considerado mais um esporte, do que o Márcio Marcial, por que que você fica um pouco incomodado com isso? Porque, hoje em dia, é o fã da internet, é o fã online, não é o fã, tipo, eu olhava pros meus primos, meus tios, é, eu olhava pra eles, como, olhando pro super-homem, entendeu, eles eram meus ídolos, e eu respeitava eles como meus ídolos, entendeu, em qualquer coisa, alimentação, treino, qualquer coisa que eles falassem que era certo, eu ia e fazia, hoje em dia não tem essa, hoje em dia o cara vai, o cara é atlético, o cara, é claro que a informação tá lá, tem muita gente que aprende jiu-jitsu, mais rápido, vira um bom competidor, né, e vai pra esses campeonatos mundiais aí, ganha, de uma maneira boa, e aí sai de lá, andando que nem o McGregor, né, achando que, porra, que é a melhor coisa do mundo, e, não tem nada a ver com, com arte marcial, o cara não, não entra no tatame, e comprimento faixa preta, o cara, não tem aquele respeito de arte marcial, que era pra ter sempre, né, o jiu-jitsu é uma arte marcial, milenar, porque que, você já viu alguém entrando em alguma academia de judô, e não abaixando a cabeça pro professor, isso não existe, entendeu, e, eu tento fazer isso na minha academia o máximo possível, mas, é, é um pouquinho difícil, porque você vê que as pessoas, eles se sentem até mal de abaixar a cabeça, eles ficam desconfortáveis de abaixar a cabeça pra você, como se fosse um negócio, tipo, absurdo, eu acho, eu culpo isso muito, é, o jiu-jitsu sem kimono, tá, isso daí, começou a acontecer muito, e também o jiu-jitsu vindo pros Estados Unidos, e os wrestlers começando a aprender jiu-jitsu, porque, eles são os cachas grossas, eles vão aprender jiu-jitsu mais rápido, do que, do que umas pessoas, do que pessoas normais, porque, a memória muscular é a mesma, né, do wrestling, do judô, do jiu-jitsu, é a mesma, então, o cara que vem do wrestling pro jiu-jitsu, aprender jiu-jitsu, é muito rápido, é, e eles nunca, não cresceram, nesse negócio de chegar, entrar no tatame, abaixar a cabeça, entendeu, eu falo toda hora, eu vejo um aluno meu, treinando, bateu as costas num faixa preta treinando, afasta, sai, entendeu, faixa preta treinando, você tem que respeitar, você, entrou no tatame, tem faixa preta sentado, você vai lá, ajoelha, e abaixa a cabeça pro cara, entendeu, faz, faz a referência pro cara, porque isso é, entendeu, é uma forma de respeito, milenar, não é um negócio que começou agora, e agora, como eu te falei, tá ficando um negócio muito, é, porra, sei lá, muito vira-lata, sabe, muito, sem respeito, sem, porra, um cara, é, começou a lutar agora, tá ganhando, já começa a falar merda, começa a falar um monte de coisa na internet, e eu, presta atenção, eu, eu, eu sei o que que é, eles estão pensando na, na, na parte financeira, né, quem tá falando hoje, tá ganhando dinheiro, todo mundo que tá falando hoje, tá ganhando dinheiro, só que, mesmo o cara sendo falador, mesmo o cara sendo, entendeu, aqueles babacas, que querem ganhar dinheiro, falando, tudo bem, mas o respeito com o professor, tem que ter, isso daí, eu acho que não, não, não pode fugir da arte marcial, entendeu, eu tenho certeza que os caras da minha época, todos eles fazem isso, e pensam que nem eu, entendeu, é, mas, vamos ver até, até onde vai chegar, até quando vai sobreviver, esse respeito, né, pelo, pelo professor, pelo faixa preta. Sim. E Daniel, falando um pouco de você, da tua carreira, como é que foi a experiência de você ter passado pelo Pride, que é um dos maiores eventos da história do MMA, todo mundo, grandes lutadores passaram por lá, fizeram nome, fizeram história, você passou pelo Pride, você passou pelo Bellator também, como é que foi essa experiência, depois de você ter feito uma carreira no jiu-jitsu, disputado um monte de campeonato, ganhando um monte de campeonato também, você ter migrado para o MMA, porque essa decisão, alguém te inspirou a fazer essa decisão também, o Renzo te ajudou nessa, nessa transição para o MMA, como é que foi isso? Com certeza eu me inspirei, eu me inspirei no Renzo, né, muito, e principalmente o Ryan, o Ryan era como se fosse meu irmão, o Ryan era, eu e o Ryan, nós éramos um em carne, a gente estava junto o tempo todo, e o Ryan, quando ele começou a lutar também, me deu vontade de lutar, eu vi aquilo, eu não queria ser lutador de MMA, entendeu? Pode ver minha carreira no MMA, tudo bem, eu tive grandes vitórias, mas, eu não vou falar que eu sou, que eu era o melhor, eu podia dar trabalho para qualquer um do meu peso, qualquer um, com o meu jiu-jitsu, eu tenho a mão pesada, mas, pô, tecnicamente, eu não vou falar que eu sou bom de MMA, eu entendo de MMA, hoje, vamos dizer assim, naquela época, naquela época que eu comecei a lutar MMA, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu tenho certeza que eu ia estar aí no top 5 do UFC, se eu soubesse, naquela época eu sei hoje, tá? O que o Renzo tentava me ensinar, mas, como não é o caso, foi mais curiosidade mesmo, e quando eu fiz a primeira luta, eu não sabia se eu ia gostar ou não, mas eu amei, cara, eu amei aquela adrenalina, me lembrou quando eu era adolescente, competindo, aquela adrenalina de competição, e me deu vontade de fazer de novo, eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, e aí, quando eu mudei para os Estados Unidos, veio aquele negócio mais, que a gente acha, que eu vou mudar para os Estados Unidos, minha vida vai virar uma maravilha, não, é o cacete, é a maior balela que existe, é você achar que vai chegar aqui, vai trabalhar o mesmo que trabalha no Brasil, e vai ganhar a vida, não, tu trabalha o dobro, tu trabalha o triplo, entendeu? Aqui tu tem que trabalhar, não tem jeito, e como eu cheguei, e comecei aquela responsabilidade de, tá bom, mudei minha vida para os Estados Unidos, eu tenho que fazer minha vida agora, eu tenho que ter sucesso, eu comecei a trabalhar muito, eu esqueci da vida de luta, entendeu? E um monte de contusão, eu comecei a lutar com MMA com 30 anos, eu não era novo mais, então as contusões já começaram a me incomodar, eu produzo fragmento ósseo nos cotovelos, eu produzo cálcio, não é nada do jiu-jitsu, eu tenho muito cálcio, e eu tenho fragmento ósseo no cotovelo, então, vai, de 3 em 3 anos, eu tenho que operar o cotovelo e tirar esses fragmentos ósseos, então isso começou a me incomodar demais, e aí eu parei de lutar, só que, claro, quando você para, tem aquela frustração, de você estar ativo e de repente parar, e eu sempre treino jiu-jitsu, mesmo fora de forma, mesmo estava gordo, ganhei peso, não sei o que, eu nunca fui gordo na minha vida, no Brasil, vim para cá, porra, eu não sei, é a última vez que eu fiquei magro, entendeu? É muita comida, comida toda industrializada, então muda a tua vida muito, entendeu? Mas eu tinha aquilo na boca, na minha cabeça, porra, eu quero lutar de novo, eu quero lutar de novo, e aí, bateu na cabeça, eu falei, vou lutar de novo, foi quando eu lutei, a IFL, que foi uma liga, que teve aquela liga, que foi tipo uma liga de baseball, que fizeram para o MMA, que o Renzo lutou, a gente teve os pitbulls, New York pitbulls, eu lutei até com a Langóis, perdido a Langóis, porque o filho da puta, eu fiquei muito puto, porque ele me desafiou, eu falei, ah, está achando que vai me pegar, não sei o que, burrice minha, eu com 240 pounds, sei lá, peso pesado, quis descer para lutar com ele, foi uma merda, a luta foi horrível, eu falo, aquela luta dele foi a única que eu realmente perdi, tomei um knockdown, não estava apagado, mas ele realmente me ganhou, e não tinha jeito de eu voltar e ganhar dele não, porque eu não tinha energia para fazer nada, eu perdi muito peso rápido, e estava morrendo na luta, entendeu, até eu caí, eu lembro, o juiz pulou em cima de mim, eu falei, não, não, eu não apaguei, eu não apaguei, eu não apaguei, o Renzo falou assim, sai filha da puta, não apagou, mas tu ia apagar, ele tinha que me ajudar a levantar, entendeu, e aí eu tive umas lutas boas na IFL também, ganhei do West Simpsons, botei ele para dormir, quando eu fui para o Bellator, foi mais um negócio tipo, eu quero continuar lutando, mas não tinha aquela vontade, aquela vontade mesmo de lutar, não tinha aquela, o negócio da adrenalina, eu lembro, porra, antes da minha luta, as duas lutas no Bellator, antes das minhas lutas, porra, eu teve que me acordar, eu estava dormindo, entendeu, eu estava muito calmo, mas muito calmo, e você sabe, MMA pode falar o que quiser, meu amigo, tu pode ser bonzinho, não sei o que, chegou ali, tu tem que ter uma agressividade, tu tem que ter, pelo menos meu irmão, uma maldade, para machucar teu oponente, entendeu, e não ser machucado, e eu estava sem isso, então minhas duas lutas no Bellator, a primeira luta, se você assistir, você vai ver que eu ganhei, era o Tim Carpenter, era outra faixa preta de jiu-jitsu, o cara gigante, o cara muito maior que eu, deram decisão dividida para ele, você vai ver a luta, ele me deu um knockdown no começo, eu recuperei, depois a luta acabou para ele, botei ele para baixo, não sei quantas vezes, passei a guarda dele, não sei quantas vezes, fiquei batendo, 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 chegando no final, deu uma decisão dividida para ele, aí eu falei, na minha cabeça eu falei, vou tentar mais uma vez, se eu ganhar, eu vou continuar lutando, se eu perder, eu acho que é hora de parar, e aí lutei de novo com outro cara, outro wrestler, chamado Dwayne Bastards, manti meu peso leve, porque eu lutei 205, e baixei para 185 pounds, 84 quilos, a última vez que eu tinha pesado 84 quilos, quando eu tinha 16 anos de idade, aí eu fui lutar com o cara, fiquei na melhor forma da minha vida, forte, tudo certo, tudo certo, só que essa calma, essa calma, meio que me fez menosprezar o cara um pouco, entendeu, o cara me botou para baixo, eu vi que ele não podia fazer nada comigo no chão, eu fiquei confortável, no meio da luta, no meio da luta eu pensei, caralho, por que eu estou aceitando, parece que eu estou fazendo uma luta de jiu-jitsu, o cara está tentando passar a minha guarda, tentando me bater, eu estou me defendendo, mas não estou batendo nele de volta, estou deixando ele me botar para baixo, e na minha cabeça, eu estou, eu tenho que começar a acordar, senão esse cara vai me ganhar a luta, no meio da luta, eu acordei, eu falei, não, tenho que ganhar essa luta, eu não quero parar agora, eu tenho que continuar a lutar, bicho, eu estava tentando bater nele por baixo, tentando socar, tentando dar cotovelada, o Renzo me falou, eu faço um triângulo de braço por baixo, muito bom, o Renzo falou, três vezes já falou, não faz isso, em MMA, porque o cara vai descer, te dar uma cotovelada na mesma hora, eu falei para ele, Renzo, não tem espaço para ele dar uma cotovelada, eu arrasto o braço para o lado, o cara não tem espaço para ele dar uma cotovelada, ele, não, tem sim, e eu respeitava, eu nessa luta, não fui tentar fazer a porra do triângulo de braço, o cara desceu, o Carlos passou, tipo, arranhou, meu supercílio, pum, aí eu estou tentando pegar o triângulo de braço, ele começou a escorregar, eu encaixei, ele começou a escorregar do triângulo de braço, falei, então ele começou, ele escorregou, eu falei, agora fodeu, agora vou ter que sair na porrada, não posso mais ficar tentando fazer jiu-jitsu, empurrei ele, levantei, agora eu já estava sabendo que ele ia botar para baixo, ele entrou nas minhas pernas, quando ele entrou nas minhas pernas, ao invés de eu dar um overhand, que eu estava dando um soco por cima, eu dei um uppercut, parei ele, ele caiu, ele caiu, quando eu dei o uppercut, caiu apagado, segurando a minha perna, o tempo acabou, falei, puta que pariu, eu não vou deixar ele me ganhar no terceiro round, eu vou meter a porrada no terceiro round, agora que eu vi que eu posso nocautear ele, vou nocautear ele, vou botar para baixo, porra, o cara, o camp dele teve que vir e levantar ele, ajudar ele a levantar, e eu vi ele falando em inglês, ele falou, what happened, o que aconteceu, ele estava fora, quando eu dei a porrada nele, o médico entra, eu falei, não, é só um arranhão, eu estou tirando a mão do médico, o médico tirando, eu falei, não, é só um arranhão, eu falando para o cutman, para o sangue aí, cara, é só um arranhão, aí ele falou, Daniel, não é só um arranhão não, bicho, o médico não deixou eu voltar para o terceiro round, então acabou a luta, era a vitória para o cara, e eu comecei a gritar com todo mundo, dar esporro em todo mundo, estão me roubando, estão me roubando, não é certo, quando eu fui no espelho, eu tive que voltar e pedir desculpa para todo mundo, eu não estava para ver meu osso, o corte, eu tive que sair de lá, isso foi em New Jersey, eu tive que dirigir para Connecticut, para um cirurgião plástico, o corte estava tipo um Z assim, e dava para ver o osso, aí eu falei, ah, meu irmão, luto de novo, não luto de novo, aí comecei a dar aula, com duas filhas, eu falei, ah, não, agora é a hora, é a hora de começar a usar a minha experiência, como competidor de Jiu Jitsu, e competidor de MMA, para ajudar os mais jovens a ganharem, e aí foi quando comecei a dar aula de MMA, e está dando certo. Você está até falando do Renzo, que o Renzo sempre ficava no teu corte, falando as coisas, tem uma história que o Renzo te deu uma bronca, negócio de cambalhota, como é que foi, você só se lembra disso? Bicho, isso era uma cambalhota que eu dava no Jiu Jitsu, para repor a guarda, quando o cara me atacava, ou na minha frente, ou do lado, tá? Aquele vídeo, aquele vídeo que todo mundo vê na internet, foi a minha primeira semana treinando MMA na minha vida, nunca treinei MMA na minha vida, primeira semana, tinha um cara seguindo o Renzo por cinco anos, o cara que fez o Renzo Grace Legacy, o filme, então aquela filmagem foi para aquele filme, foi para o Renzo Grace Legacy, primeira semana que eu estava treinando MMA, então é claro que eu vou usar as posições que eu usava em Jiu Jitsu, eu usava aquela cambalhota para repor a guarda, e eu te falo mais, aquela cambalhota me salvou em duas lutas, a minha primeira luta com o Wes Sims, ele me deu um knockdown, ele começou a bater em mim de lado, eu rodei, eu dei a cambalhota e repus a guarda, e comecei a dar cotovelada nele, e nocautei ele, botei ele para baixo depois, dei ajoelhada na cara dele e nocautei ele, a mesma cambalhota, e a outra também com o Nakamura, que depois lutou com o Vanderlei Silva, o campeão mundial judô, aquele cara também, ele me botou para baixo, eu virei de quatro, ele começou a querer atacar a minha cabeça, e começou a querer me dar ajoelhada, que era o perigo que o Renzo tinha medo, da ajoelhada, eu defendi a ajoelhada, dei a cambalhota e botei ele na guarda de novo, então funcionava para mim a cambalhota, mas na primeira semana, eu treinando MMA, o Rodrigo já tinha quatro ou cinco lutas, aquele treino lá era com o Rodrigo, entendeu? Com o meu primo Rodrigo Grace, porra, é claro que foi uma merda, eu estava morrendo no gás, nunca fiz boxe na minha vida, entendeu? Nunca tinha feito porra nenhuma, ele, lógico, ele viu a cambalhota e falou, vai tomar no cunho, tem que parar de tocar punheta, a imagem dele, na imagem dele, eu ainda era aquele garoto que gostava de surfar, preguiçoso lá no Brasil, entendeu? Então ele falou, pô, tem que parar de tocar punheta e treinar mais jiu-jitsu, entendeu? Aí agora mesmo, a porra da cambalhota, ela desaparece, aquela cambalhota desaparece por um ano, daqui a pouco aparece de novo, e aí ele começa a dar tag no meu nome, a merda que hoje em dia a internet, bicho, é tão grande, vai para o mundo todo essa porra, vai, não tem jeito, o Nico ficou mandando mensagem com a cambalhota. E Daniel, você até estava falando da questão, quando você parou de a última outra da MMA, se você, agora eu vou decidir, passar o que eu aprendi para a outra galera, para os mais nobres, como é que foi virar essa chave para ser um professor, e um professor agora que tem teus alunos no UFC, ninguém perde, todo mundo está invicto, todo mundo muito bem, principalmente o Sean Brady, que é o maior destaque. O que eu penso é assim, tem muita gente que acha que não, que você não precisa ser lutador, se você nunca lutou na vida, você pode ser um coach de MMA, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso pelo seguinte, porque tem muita coisa que envolve a luta, se você tem um atleta bom, e você não tem experiência como lutador, você vai ganhar algumas lutas, entendeu? Porque o cara tem o talento, o cara tem o atleticismo, e tem tudo para ganhar a luta, então para alguém ganhar desse teu cara, o cara tem que ser bom, o outro treinador dele. Sim. Eu acho que, o jeito que me difere mais dos outros técnicos, é que eu gosto muito de dividir minhas experiências com meus lutadores, e minhas experiências que eu divido com eles mais, não são as experiências só ganhando, entendeu? Eu mostro para eles também, que eles vão tomar uma porrada, vai dar aquele flash no meio da luta, eles vão ter que escapar de finalização, entendeu? Então eu trabalho muito o psicológico deles, meus atletas são muito fortes psicologicamente, eles acreditam muito no que eu ensino para eles, entendeu? E que eles vão ganhar e vão ser campeões, eu faço questão de transformarem eles nos monstros, o que o Renzo é assim também, o Renzo, meu irmão, você está do lado do Renzo, você enfrenta um batalhão, ele te faz botar ali em cima, o Hillion é assim também, o Carson, o nego me fala que o Carson é assim, eu não tenho experiência com outras pessoas, em relação a isso, mas eu aprendi muito, eu lutando, vendo os meus técnicos, principalmente o Renzo, me ensinando, eu ensino do mesmo jeito para eles, então tem aquele negócio da técnica, claro, que tem que ser apurada, e eu sou estudioso, eu aprendi, tudo que eu aprendi em boxe, muay thai, wrestling, eu passo para eles, eu tenho pessoas para me ajudarem, eu tenho os técnicos de muay thai, de boxe, de wrestling que me ajudam, mas eu sou o treinador principal deles, e a minha experiência que eu passo, não é só técnica, mas também psicológica, eu acho que isso ganha muito luta hoje em dia. Sim, e falando muito do Sean Bradden, que está um cara que muito destaque, 15 lutas aí sem perder, invicto na carreira, um cara que já está chegando perto lá do topo da categoria dos mil médios, o que você pode falar um pouquinho dessa nova sensação do UFC, nesse menino que está chegando muito bem, ganhou do Michael Chiesa agora, que é um cara de renome já há muito tempo no UFC, e está chegando perto do topo, como é que você está vendo essa carreira do Sean Bradden, você que está acompanhando de perto, e você que está passando essa experiência toda para ele? O Sean começou a treinar comigo, ele tinha 17 para 18 anos, ele, no segundo ano, que ele estava treinando MMA comigo, ele já estava treinando jiu-jitsu, no segundo ano que ele estava treinando MMA comigo, o pai dele veio para mim e falou, Daniel, quero ter uma conversa contigo, você acha que meu filho tem futuro nesse esporte? Na época o Sean estava ajudando ele, o pai dele fazia construção, e o Sean ajudava ele na construção, e ele perguntou para mim, você acha que meu filho tem futuro nesse esporte? Eu falei, eu acho que teu filho um dia vai ser top 5 do UFC, entendeu? Pelo trabalho do garoto, ele é viciado em treino, viciado em treino, o Sean, domingo eu peço para ele descansar, ele não descansa, ele está sempre correndo, malhando, fazendo alguma coisa, então eu sei, eu vejo isso, e o moleque, junto com isso, ele é talentoso, muito talentoso, entendeu? Aprende rápido tudo, você vê que ele, o Michael Kessa falou comigo depois da luta, veio para mim e falou assim, bicho, eu fui posto 3 vezes para baixo, em 3 anos, me botaram para baixo 3 vezes, em 3 anos, o Sean botou ele para baixo 5 vezes em uma luta, agora me pergunto, sabe onde é que o Sean fez wrestling? Na minha academia, nunca fez wrestling na vida, nunca treinou wrestling na escola, nunca, nunca, ele tem experiência de wrestling com os wrestlers que, dão aula na minha academia, com os wrestlers que, treinam na minha academia, mas ele nunca fez wrestling, e põe todo mundo para baixo, então você vê que ele é talentoso, entendeu? Mas o jeito que ele treina, é de uma maneira que é absurda, então eu sabia que ele ia ser alguém no MMA, entendeu? E eu falei para o pai dele, eu falei, eu acho que ele vai ser top 5 no UFC, e aí você vê a diferença, de um pai nos Estados Unidos, e um pai no Brasil, um pai no Brasil, porra nenhuma, vai ao caralho, vai estudar, vai ser advogado, vai ser doutor, não, o cara falou, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, ele vai parar de trabalhar para mim, vai largar tudo, essa é a profissão dele agora, se você está falando que ele vai ser lutador, ele vai ser lutador, e o pai bancou, a vida dele toda, para ele chegar onde ele chegou, aí vamos falar do que essa, até o que essa, ele tinha passado o carro em todo mundo, o que essa foi o único cara que estressou ele nos últimos 20 segundos de luta, 20 segundos, aí você vê como é que é a internet, o nego começou a falar um monte de merda, o nego não sabe da visa pessoal do cara, ele teve uma infecção no pé, que ele quase perdeu o pé, oito meses antes dessa luta, tiveram duas lutas canceladas, com o Kevin Lee, ele ia lutar com o Kevin Lee, o Kevin Lee machucou a costela, ele ia lutar com o Bilal, o Bilal pegou Covid, uma luta cancelada, ele ia lutar com o Kevin Lee, o Kevin Lee machucou a costela, ele ia lutar com o Kevin Lee de novo, ele pegou essa infecção no pé, então o cara fez três campos, para três lutas que não aconteceram, e quase perdeu o pé, oito meses sem lutar, vai pegar o número seis do mundo, entendeu, tomou uma pressãozinha, de leve, que não foi nem uma pressão grande, ele virou de costas ali no final, ele deu as costas ali, quando o Kessa começou a bater, que a gente começou a gritar, faltava cinco segundos, a cara dele estava do nosso lado, eu falei, dez segundos, oito, sete, sobrevive aí, sobrevive aí, pum, ele ganhou a luta, eu falei até para o Kessa, eu falei, você ganhou o último round, porque o último round não foi muito, muita movimentação, o Sean botou ele para baixo uma vez, ficou nas costas, e ele, né, que partiu para cima no final, mas partiu para cima nos últimos 20 segundos, o Sean vai ser campeão do UFC, vai ser campeão do UFC, posso estar errado? posso, isso é um esporte que não tem como prever assim, porra, às vezes o cara é o melhor do mundo, chega lá, toma uma pancada de um, porra, de um cara usador de bar, e vai ser nocauteado, isso acontece no MMA, mas, previsão minha, desde que ele entrou no UFC, eu falei para o Sean Shelby, falei, Sean, assina esse garoto, ele vai ser campeão do UFC, não, mas ele está ganhando muita, tem muita decisão, muita decisão, falei assim, ele está, ele está jogando, ele está jogando, para entrar no UFC, aí ele, é, não sei o que, foi, assinou, assinou, primeira luta, deram para ele quem? Kurt McGee, porra, a primeira luta do moleque, deram para ele um cara que tinha, 16 lutas no UFC, nunca tinha sido nocauteado na vida, o cara duro para caralho, foi um teste, foi, o Sean meteu a porrada nele, a segunda luta, deram aquele russo, que porra, nossa, eu até esqueci o nome do russo, o russo é o treinador, é o treinador não, é o parceiro de treino do Usman, é o que sai na porrada com o Usman o tempo todo, esse russo, outro que o Sean passou o carro, eu falei para ele, falei, a segunda, ele foi lutar com, com Jake Matthews, eu falei, ó, dessa vez a gente precisa finalizar, ou nocautear, entendeu? porque vai ficar nessa decisão, decisão, ele vai começar a duvidar do teu talento, ele falou, não se preocupe, vou finalizar essa luta, e falou, vou finalizar no triângulo de braço, ou na guilhotina, ele foi e finalizou no triângulo de braço, entendeu? e aí vem agora, essa pica, que eu, ah não, ele teve o, também, que ele pegou com uma guilhotina de um braço só, que foi o, o Aguilera, Christian Aguilera, né, e aí depois pegou o Jake Matthews, ele só está pegando o cara, que está há um tempão já no, no UFC, só experiência, ele não começou a subir assim, devagarzinho, entendeu? Olha o Chimaev, Chimaev fez duas lutas, já estão falando nele lutar pelo título, que isso? Pô, está de sacanagem? Entendeu? Então, eu falo, na minha, no meu, claro que, eu sou suspeito para falar, eu acho que ele vai ser campeão do UFC, o moleque é, humilde, entendeu? Treina mais do que qualquer um, eu nunca vi ninguém treinar mais do que ele, tem uma força absurda, absurda, se eu falo absurda, é tipo, ele pegar peso pesado, levantar como se fosse papel, entendeu? E, fez essa luta aí, não que essa, ganhou bem, ganhou bem, os dois primeiros rounds, não teve nenhum risco, ganhou totalmente, terceiro round teve aquele riscozinho ali, porra, o cara está, 15 lutas sem perder, o cara fazia um errozinho, eu gostei da luta, não, não, que eu sei que ele pode finalizar o que essa, esse campe o tempo todo, ele não seguiu as instruções que a gente pediu na luta, totalmente, entendeu? Não botou combinação de golpe, a gente pediu combinação, porque o que essa é muito longo, então ele tinha que entrar com o que essa, entrar batendo, ele estava dando um soco, e o que essa estava respondendo com, com, um direto de esquerda, e ele é muito longo, então estava pegando o direto de esquerda no chão, mas nada que pudesse nocautear ele, ou nada que a gente tivesse preocupado, entendeu? Esperem, esperem que vocês vão ver, o chão, o que que vem disso, eu adorei, eu vou te falar que eu adorei, que ele teve esse estresse, pela primeira vez na vida dele, porque ele acordou, ele acordou, agora ele sabe que, daqui pra frente, o nível é outro, e ele precisa, ter um pouquinho mais de agressividade, porque ele é tão bom, que é chato, eu não consigo, arranjar alguém, no treino, pra bater nele, esse que é o problema, eu tenho que fazer treino específico, pra fazer ele estressado, pra estressar ele no treino. Sim, tirar da zona de conforto, né? Exatamente, o cara, naquele nível ali, quando você chega naquele nível ali, você não pode treinar na tua zona de conforto, você não vai ganhar, impossível, você não pode, você não vai ganhar, a maioria dos campeões que você vê aí, eu já escutei várias vezes, eles tomam um porrado o tempo todo no treino, o tempo todo, vão lá, eles estão acostumados com o estresse, não vão surpreender, então o Kessler surpreendeu o chão, surpreendeu, mas não fez ele perder, então eu fiquei feliz com a luta, eu fiquei, eu não, eu fiquei feliz com a luta não, eu fiquei feliz com o resultado, a luta poderia ser, poderia ser, poderia ser diferente, eu acho que o chão poderia finalizar ele no primeiro round. Sim, você até falou dessa infecção no pé, foi pra essa última luta, como é que foi isso aí? Você falou que ele teve risco de perder o pé, como é que foi esse negócio? A infecção no pé foi quando ele estava treinando pro Kevin Lee, pra segunda luta com o Kevin Lee, que ia ser a estreia do Kevin Lee na categoria 170, ele foi dar um sprawl perto do tatame na parede e tinha um espaçozinho entre os tatames e ele bateu o pé no concreto e fez um cortezinho, tipo um arranhão e, meu irmão, nego suando o tempo todo ali, entendeu? Tem muita gente que, porra, assou o nariz, não tem jeito, isso aí mesmo, treino de M1 vai ver que os caras tem um monte de nego porco, entendeu? O cara cospe no chão e ele pegou uma porra de uma infecção que a gente no Brasil achou, um furúnculo, né? Só que ele pegou o furúnculo, tomou antibiótico, não funcionou, tomou não sei o que, não funcionou. No começo, ele não sabia nem que era uma infecção, ele achou que ele tivesse chutado alguém e tivesse machucado o pé. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, que ele foi pro hospital, ele chegou no hospital e o cara falou, não, 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 você vai ficar aqui. Não saiu uma do hospital, dali cirurgia pra tirar o pus de dentro, tirar tudo que estava dentro. Já estava começando a danificar o tendão de Aquinas dele. Caramba. E o cara voltar disso, lutar com o número 6 do mundo. Lembrando disso, né, que ele é o número 14. Ele pulou do número 14 pro número 6. E ganhou desse jeito. E o nego ainda tá criticando, puta que... É o que eu te falo, o negócio da internet. Fazer o quê? Não pode satisfazer todo mundo. Pois é. Daniel, agora você tava falando, quais são os próximos passos do Xana ali? Ele era o 14, ganhou do número 6, já subiu, se não me engano, é o sétimo agora da categoria. Ele é o oitavo agora. Oitavo, isso. Como é que ficou... Quais são os próximos passos dele? A gente viu o Kimaheve desafiando ele. Kimaheve tá desafiando também meio mundo, né? Mas quem que você acha que o Xana vai precisar enfrentar agora pra quebrar essa barreira dos cinco primeiros que você falou pro pai dele, que ele ia alcançar, né? Eu acho, eu acho que o Sean tinha que enfrentar o vencedor do Bilal e do Wonderboy. Eu acho que essa seria a luta perfeita. Pra mim, como coach, tecnicamente eu gosto dessas lutas pra ele. A luta já era pra acontecer com o Bilal, ou com o Wonderboy, já era pra ter acontecido essas lutas. Não aconteceu, eu acho que agora é esperar o ganhador pra ele enfrentar. Ou eu acho também o Leon Edwards, eu acho também que seria um nome que ia alavancar a carreira dele. O que eu penso é o seguinte, a gente agora tem que ter estratégia pra chegar no título, né? A gente não pode enfrentar um cara que é duro pra caralho e não vá projetar o Sean pra chegar no top 5. Agora a estratégia é chegar no top 5, top 3 e tentar lutar pelo título, entendeu? Então, falar que o Sean tá com medo de lutar com alguém, nunca, nunca. Ele sabe disso, ele é confiante, ele sabe que ele pode ganhar qualquer um nessa categoria. Pra ele, ele é o melhor do mundo. Pra mim, ele é o melhor do mundo também. Só que agora a gente tem que ter uma estratégia pra chegar lá. É coisa de meio de pontuação de competição, né? A gente tem que chegar no campeão. Se a gente enfrentar um cara que tá muito abaixo do Sean e perder, o Sean vai pra lá pra baixo no ranking. Então, não tem como a gente chegar no título. A gente quer chegar no título, entendeu? Ele quer seguir o sonho dele, quer botar o cinturão do UFC na cintura. E é o seguinte, hein? Depois que ele botar esse cinturão, vai ser difícil tirar ele, hein? Como tá aí, tiveram vários lutadores aí. A gente quer chegar no cinturão sem perder nenhuma luta. Você acha que em 2022, esse planejamento da equipe e de vocês todos, em 2022 ele consegue essa oportunidade pro cinturão? E se tiver uma luta possível, eu tô com o Camaro, né? O Camaro é o campeão atualmente. Como é que seria uma possível luta com o Camaro? Você acha que o estilo bate ali? Cara, eu vou te falar que eu não tenho preocupação. O Camaro é um lutador, porra, bom pra caralho, entendeu? Eu não vou menosprezar ele, porque eu sei que ele é muito bom. Tá lá, né? Ganhando todo mundo, tá lá me mantendo. Eu, estrategicamente, eu não tenho medo do Camaro. Eu não acho o Camaro um cara que... Tipo, que a gente tem que ficar... Oh, ele... Porra, ele vai fazer... Minha preocupação com o Sean é um cara que vai, tipo, dar uma joelhada voadora e acertar alguma coisa assim do nada. Entendeu? Um cara técnicozinho não vai conseguir fazer nada com ele. Tem que ser um cara mais, entendeu, mais, tipo, porra louca. Imprevisível, né? E, como eu falo, o Usman não é um cara assim. Eu não acho que ele vai ser um cara que vai, porra... Como a gente fala aqui, né? Think outside of the box. Pensar fora da caixa. Eu não acho que ele vai fazer isso. Porra. Ali naquele meio ali, entre os oito, tá foda. Eu vou te falar que só tem pica. Só tem nego duro, né? Eu tenho muito medo do Luke, do Vicente Luke, do Durinho, entendeu? Até do Edwards, do Márcio Vidal também, entendeu? Esses caras são... Eu falo. Chegou ele naquela bagunça, qualquer coisa pode acontecer, entendeu? A gente quer chegar mais pro meio da bagunça. A gente quer entrar mais pra top 5, pra eu falar pro pai dele. Eu te prometi que ele ia ser top 5. Tá aí. Agora é ele. Ele tem que ser campeão, quer ser campeão. Não é mais eu. Eu falei, eu quero... Eu falei, ó, vamos correr 2022, que essa porra da Filadélfia agora, tu sabe, que é a cidade mais violenta dos Estados Unidos, né? O que é bom pra gente, porque os lutadores são caixa grossa, né? Tem a vida dura, então quando eles vão lutar, eles sabem, né? Da vida deles e querem mudar a vida deles. Então, fazem... Isso daí faz os lutadores serem um pouquinho mais agressivos, um pouquinho mais duros, porque eles querem sair daquela situação. Mas ao mesmo tempo, porra, viver lá é uma merda, né? É que nem viver no Rio de Janeiro, entendeu? Tu não sabe o que vai acontecer. Na minha academia, na região que eu moro e a minha academia, tá muito melhor. Melhorou muito. Mas ainda é um pouquinho mais, entendeu? Vamos dizer, favela. E eu falei pra ele, falei, bicho, vamos ganhar esse título aí em 2022, que eu quero mudar pra Flórida, entendeu? Quando tu sair, tu ganhou o cinturão, eu tô satisfeito de sair pra Flórida, abro um camp na Flórida, entendeu? Uma academia gigante e vocês me seguem pra Flórida. Mas 2022 é o ano que a gente vai correr atrás desse cinturão aí. Eu espero que aconteça. É o ano da virada, né, Daniel? Hã? É o ano da virada, né? É o ano da virada, exatamente. É o ano da virada. E eu quero chegar nesse título aí sem derrota. Sim. Daniel, cara, queria te agradecer, irmão. Muito obrigado pela tua atenção. Foi muito bom trocar essa ideia contigo aqui. Quase uma hora de a gente trocar. Não, o prazer é meu. Prazer é meu. Bicho, eu vou te falar, eu adoro quando alguém do Brasil, algum podcast ou qualquer entrevista vindo do Brasil, porque eu falo aqui, aqui, as pessoas me conhecem, as pessoas já sabem da minha vida e no Brasil não. Então, eu fico curioso. Às vezes eu falo, cara, eu tenho curiosidade pra saber o que estão comentando em português. Nos canais brasileiros, quando eu tô no córnea de um lutador, né? Porque eu fazia isso no Brasil. Eu tinha vários campeões de jiu-jitsu no Brasil, campeões mundiais, né? Porra, Fabio Opoldo, Gabriel Vela, eles treinavam comigo, com o Ryan, com o meu irmão. E hoje eu fico pensando, cara, será que o nego comenta, né? Sobre o que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos, o que eu tô fazendo na Filadélfia. Eu tô com, agora, cinco caras no UFC. Porra, três deles na 170, né? Um entrou agora, que é o Petroski. Eu tô aqui, eu tô em Las Vegas agora. Eu tô aqui na, que eles chamam de bubble, né? Que é a bolha. A gente tá num hotel, não pode sair do hotel. Só pode sair do hotel pra comprar comida e voltar. Não podia nem fazer isso antes, né? Eu tô com um dos caras de 170, que é o Jeremiah Wells, que nocauteou o Arley Alves, que foi o campeão do TUF Brasil. Esse daí também, nego, vai começar a escutar sobre ele. Como eu falei, qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. Mas sábado agora, ele vai lutar com o Jake Matthews, que foi o que o Sean finalizou com o triângulo de braço. A probabilidade dele perder, pra mim, é pequena. Eu acho que vai ser nocaute ou finalização. Mas se alguém tiver a oportunidade de assistir essa luta, dia 4 de dezembro agora, do Jeremiah Wells, vale muito a pena assistir as lutas dele. Porque é sempre alguma coisa que nego pula da cadeira. Ou é um nocaute ou uma finalização, alguma coisa que nego pula da cadeira. O cara é um showman, entendeu? E tá subindo rápido também no UFC. Essa vai ser a segunda luta dele. Já deram o Jake Matthews, que tá bem em cima no ranking. Eu acho que o Jeremiah não tem nem ranking, não tem nem número no ranking. Então, eu tô criando aí um exércitozinho de lutador, que daqui a pouco vai fazer barulho. A gente fala sempre isso, né? A academia é uma academia pequena, mas a gente tá fazendo um barulho grande. Daqui a pouco vão começar a chamar a gente de supercamp. Isso é que importa, né, Anderão? Mas muito obrigado, irmão. Valeu mesmo pela atenção. Obrigado você, cara. A hora que você quiser conversar comigo, conversar com os meus lutadores, é só falar. Eu tô à maior disposição pra divulgar o que a gente tá fazendo aí no Brasil. Entendeu? Eu gosto também que, porra, no Brasil, meus alunos vão poder me assistir, saber o que tá acontecendo. Muita gente. Eu dou entrevista toda hora, eu falo toda hora em inglês, e todo mundo sempre me manda mensagem. Ô, mestre, por favor, fala em português. Vamos espalhar esse vídeo aqui, essa entrevista, pros teus alunos. É, exatamente. Eu vou espalhar. Vou espalhar pra eles assistirem. Valeu, Daniel. Muito obrigado, irmão. Obrigado a vocês, irmão. Obrigado. A gente se vê. Valeu. Um abraço, cara. Um abraço, cara.